O fato de eu ter xingado o desembargador naquela primeira sessão de julgamento, eu vou ser sincero para você, tem muito a ver com as dificuldades, as mazelas que eu estava passando, porque erros judiciais ocorreram não só nesse processo, em outros processos. Eu vou dar fundamentação contrária ao meu voto. Inclusive, se você quiser ir para a casa do caralho, vá também, vossa excelência. Então, quando eu vi que ele fez aquilo que fez e me ofendeu da forma que ofendeu, esses problemas se afloraram, então, obviamente, eu acabei agindo da forma que agi. Eu reconheço que ali cometi excesso, mas esses excessos, do ponto de vista técnico, inclusive, sequer configuraram o crime de abuso de autoridade, o crime de desacato. Configurou o crime contra a honra, mas não esse. Vossa excelência alterou as regras do jogo da legalidade. O senhor está gentilmente convidado a se retirar do recinto. Não estou convidado, não, porque eu tenho direito e vou realizar a sustentação oral. A menos que o senhor queira decretar minha prisão de forma ilegal. Então, vossa excelência também está presa em flagrante delito. Doutor, vamos lá. Por abuso de autoridade. O pior é, inclusive, um juízo trabalhista querer agir e punir no âmbito penal. É um abuso de autoridade que, infelizmente, é intragável, é inaceitável. Após esse episódio, eu fui preso quatro vezes por suposto desacato, de forma, assim, absurda, arbitrária, que a minha prisão não foi em razão de desacato coisa alguma. Foi por perseguição e, vou ser sincero, a própria ordem dos advogados, infelizmente, me virou as costas.